Pessoal, o Alando Santos está de volta num perfil do Instagram. Vamos entender essa história com uma musiquinha muito bonitinha sobre o cabeça de piroca. Essa notícia foi sugerida por índio vendedor, escalou a loba e mais um monte de gente. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, o caso do Alando Santos, vocês sabem, a gente já falou sobre isso várias vezes aqui. É um caso absurdo, completamente sem lógica nenhuma, de uma perseguição política a um jornalista que não tem amparo em nada da legislação brasileira. Foi tudo feito de forma absurda ali. E só o pessoal da mídia tradicional, que se sente atingido também por canais alternativos, que esquece de se indignar com esse tipo de coisa. Está todo mundo indignado com esse tipo de perseguição. O STF abandonou completamente qualquer lembrança de direito, de justiça e coisa e tal para perseguir pessoas politicamente. Enfim, e o Alando Santos foi uma das vítimas dessa perseguição do pessoal lá do STF. E vocês sabem dessa história, ele chegou a ter mandato de prisão, ele fugiu para os Estados Unidos, pediu apoio, pediu refúgio político por lá, asilo político. Mais do que isso, ficou clara a perseguição contra ele, quando o pessoal do STF forçou uma ordem na Interpol para prender alguma pessoa pelo crime de opinião, crime de fake news. Caramba, não é crime nem no Brasil, tá? Você pode não gostar de fake news, ok? É direito seu. Vocês sabem a minha opinião sobre isso, é uma besteira, fake news. Ah, existe notícia falsa na internet? Existe, é verdade, tem muita por aí. Como tem na mídia tradicional também, um monte de mentira na mídia tradicional também. Isso nunca foi um problema. O direito de falar coisas, inclusive de falar mentiras, é um direito fundamental humano. Não se pode cercear isso, porque se você se põe na posição de dizer o que é mentira, o que é verdade, você automaticamente está se colocando numa posição autoritária em que você determina o que é verdade na sociedade. Agora, ninguém tem isso, ninguém sabe o que é todas as verdades e todas as mentiras que existem na sociedade. Não existe um ser iluminado que tenha essa capacidade entre nós humanos, né? Então, no final das contas, é uma besteira completa isso. O que você acha que é verdade pode ser mentira, o que você acha que é mentira pode ser verdade também. No final das contas, é isso. E aquilo que eu falo, além de toda a parte terrível do ponto de vista jurídico, do devido processo legal e coisa e tal, não tem outro nome pra dar pra esse caso da perseguição ao Orlando Santos. Foi uma perseguição política, né? Bom, ele conseguiu se refugiar lá nos Estados Unidos e, lógico, a Interpol não aceitou a ordem de prisão dele. O governo americano também ignorou, ficou claro pra todo mundo, é o que eu falo. Então, tirando a mídia tradicional socialista brasileira, que tá realmente preocupada com isso, porque tá morrendo, ninguém levou a sério esse pedido de prisão. É claro que isso é uma invasão, é claro que isso é uma censura política absurda, né? Eu, sinceramente, acho que o ministro do Supremo que fez isso deveria perder o cargo dele. Mas, enfim, vamos aqui ao caso. E o Orlando Santos, ele voltou com o Instagram agora, né? Você sabe, além dessa ordem de prisão absurda, o STF também determinou que o Instagram, o Facebook, o Twitter, todas as redes sociais excluíssem os canais do Orlando Santos. Ele criou um novo canal aqui, um canal com nome, ele voltou novamente, em que ele botou alguns posts aqui, coisa e tal. E o mais legal foi a musiquinha que ele fez aqui. Eu vou tocar a musiquinha pra vocês ouvirem, hein? Nunca me esqueça, nunca me esqueça que ele pode me calar. Eu esperava que eu tenha amigos e não me lembre agora. O escravo é você que não pode sair no ar e ainda é amigo do perfeito. De quem será que ele estava falando ao chamar de cabeça de piroca, né? Quem será a pessoa, né? Bom, é lógico, né? Evidentemente que essa conta não vai durar muito tempo, porque, como vocês sabem, embora a jurisdição internacional não vá aceitar esse absurdo que foi a ordem do STF, o Instagram, como tem, o Facebook, na verdade, como tem escritório no Brasil, eles não vão ter alternativa. Vão ter que cancelar a conta dele a mando do STF se acontecer esse pedido. A menos que, realmente, o Orlando Santos esteja sabendo de coisas que nós não sabemos ainda e saiba que essa mudança de ministro está mais próxima do que poderia parecer. Então, no final das contas, realmente é uma coisa bem curiosa isso daqui, né? Olha só, tá aqui. Eu me inscrevi aqui na conta dele, mas, sinceramente, não acho que vai durar muito tempo, não, né? De qualquer forma, pra ele é importante, né? Porque ele tá botando aqui o mais importante de tudo, que é o Telegram dele, pra gente poder acessar. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador por valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.